Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta sexta-feira, 12 de abril, está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com a Anitta Bruschi sobre o espetáculo Incessatez que tem apresentação neste final de semana. Também no Estação Cultura desta sexta, dicas de livros com a poeta e jornalista Fernanda Bastos. E o Rafa 16 faz a música de hoje e mostra um pouco do que pode ser conferido amanhã no show em homenagem ao sambista Caco Velho. Iniciamos o programa falando sobre o espetáculo Incessatez que acontece amanhã e domingo no Iate Clube Guaíba. A montagem é composta por acrobacias aéreas realizadas a 6 metros de altura. Eu converso agora com a diretora Ana Bruschi que também idealizou o espetáculo. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Um espetáculo que já foi montado no final do ano passado, um espetáculo que vem sendo pensado há um tempo, já que é composto por alunos de uma turma justamente para trabalhar a questão de acrobacias. Mas isso, Ana, tudo bem? Isso aí. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Muito feliz e honrada em estar aqui falando desse projeto que tem o meu coração. Nós somos uma escola acrobática, a Maria Pendurada. E esse trabalho em Incessatez foi desenvolvido para fazer um convite ao público. Todo final de ano a gente apresenta um espetáculo, faz um grande fechamento das conquistas dos alunos, enfim. E o Incessatez vem como um convite para despertar e apurar os nossos sentidos, né? Trazendo uma reflexão sobre a importância de despertar e apurar a sensibilidade. Principalmente para, nos dias de hoje, a gente estar atento, né? Bom, e a ideia foi despertar nesse pessoal que está a seis metros, um pouco disso, dessa sensibilidade, mas também no público. E também tem uma questão de interatividade. Como é que acaba sendo trabalhado isso? E o ano passado, no final do ano, como a gente estava falando agora, essa turma apresentou, foi um sucesso e aí por isso também está voltando a cartaz, né? Exatamente. O Incessatez é um espetáculo interativo que foi criado a partir de uma pesquisa que a gente desenvolveu em aula, com os alunos, anulando a percepção visual através das vendas. A gente fez alguns trabalhos corporais em aula. E daí surgiram diversas vivências e a ideia de trazer essas experiências para o público. E aí se foi trabalhando, foi ampliando. E a ideia são propostas sensoriais mesmo, né? Trazer em todos os sentidos, paladar, visão, o tato. A gente trata do tato através também da amorosidade, do abraço. A questão das vendas é bem interessante, porque a visão é um sentido que quando a gente anula ele, automaticamente outras coisas se gritam, né? Se despertam aí. E falando, a gente está vendo algumas imagens ali, falando em sentidos também que são despertos, a gente também tem uma trilha sonora ao vivo também, com percussionistas, para algum, para a parte do espetáculo também. A audição é quando a gente trata da audição, né? Mais ao fim do espetáculo. A gente coloca aí os três percussionistas maravilhosos, o Rafael Pavão, o Fifo e o Vini Silva. São os meninos que estarão lá compondo a nossa cena com os instrumentos percursivos. E aí o estímulo da música deles, que desenvolve o nosso repertório físico no tecido. Assim, é bem legal. Bom, além dos, quem está em performance no tecido, tem toda uma outra equipe por trás, né? Tu trouxe, queria lembrar, falar com o pessoal aí, então aproveita esse momento aí, então, Anitta, por favor. Sim, sim. É, o espetáculo ele é um grande, justamente por ter essa questão interativa, a gente acaba contando com muitas pessoas, né? Primeiramente o elenco, que são alunos da escola, Maria Pendurada é uma escola acrobática, que oferece aulas regulares de tecido acrobático. E é uma galera amadora, como eu costumo dizer, porque eles têm uma qualidade técnica super avançada, modéstia à parte, eu como profe reconheço e me admiro das capacidades deles. Então a gente faz essa interação, eles trabalham durante o espetáculo, contemplando o público com diversas sensações. E nós temos, então, a iluminação e a sonorização, que é com o Fabrício, com a Blue Eventos. A montagem, que é uma questão bem específica do nosso espetáculo, a montagem dos aéreos, né? Pendurar os tecidos e adaptar todo o espaço físico lá do Yacht Club. Quem faz isso pra gente é o Benhur. Benhur, querido, é um trabalho essencial que nos dá muita segurança, assim. Ele é um profissional incrível. As meninas que ficam no designer gráfico, né, levando, trazendo a arte, as fotos e todas as informações pro público, que é a Gabi Rangel, que também tá no elenco, e a Lídia Branscher, que fazem um trabalho incrível com as nossas imagens, né, os nossos informativos. Assessoria de imprensa, uma ponte essencial, necessária, que coloca a gente na TV, coloca a gente no rádio, coloca a gente pro mundo, né, mostrando esse trabalho, que é a Pato A, Conteúdo Criativo. A minha amiga querida, Camila Sequeira, impecável, super profissional, tá nos ajudando muito. É, né, a gente tem uma equipe grande que dá suporte pra viabilidade de uma série de eventos, mas o tempo também é curto pra gente poder ir e, infelizmente, já se foi. Então, em sexta-teis, sábado, domingo, 19 horas, Iatio Clube Guaíba, na Avenida Guaíba, número 95. Então, feito o convite, passem por lá. Muito obrigado. Obrigado, Anitta, pela presença e bom espetáculo pra vocês. Muito obrigado pelo espaço, espero todo mundo lá. Até lá. Bom, o sambista gaúcho Caco Velho estaria completando 100 anos agora em 2019. Um grupo de artistas, mais especificamente 10 músicos e convidados, decidiu homenagear o autor do clássico Barco Negro, que, no caso, não é um samba, mas daqui a pouco a gente conversa, com um espetáculo que acontece amanhã, numa agulha. O Rafa XVI é um desses artistas, tá puxando aí esse bloco e agora ele mostra um pouco do que vai ser conferido nesse show. Contigo, Rafa. Veja minha gente, que samba diferente Eu até pensei em tirar patente Pronto, já começou a desafinação E veja lá, ó meu irmão Parece que agora vai voltar Mas ficou a impressão Pintou um tom menor Para desafinar Como é que eu vou fazer Para voltar A tonalidade original Quase sem querer eu retornei E por aqui eu vou parando Ai, ai, pau pau Veja minha gente, que samba diferente Eu até pensei em tirar patente Pronto, já começou a desafinação E veja lá, ó meu irmão Parece que agora vai voltar Mas ficou a impressão Chegou um tom menor Para desafinar Como é que eu vou fazer Para voltar A tonalidade original Quase sem querer eu retornei E por aqui eu vou parando Ai, ai, pau pau Veja minha gente, que samba diferente Muito bem, no segundo bloco Tem mais música ainda A gente conversa sobre o show Com o Rafa 16 e Caco Velho Ensemble Que acontece hoje à noite Mas agora vamos conhecer As dicas de leitura Da jornalista e poeta Fernanda Bastos Editora-geral da Figura de Linguagem Bom, Fernanda Quais são os destaques para hoje? Por favor, seja bem-vinda Estação Futura Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Domício Todo mundo Então a gente começa falando De uma publicação super esperada Da Bell Hooks A Bell Hooks é uma pensadora Uma teórica e professora norte-americana Muito importante para o feminismo E para o feminismo negro E ela foi muito mal editada no Brasil Quase não se... A gente não tinha livros dela Nem textos E com esse retorno Nessa ascensão das teorias feministas Os textos dela foram De uma certa forma assim Redescobertos Então a gente teve uma publicação Pelo Rosa dos Ventos Agora editora elefante Que traz esse olhares negros Raça e representação A ideia E é o trabalho que a Bell Hooks tem feito É trabalhar com vários itens da cultura Então filmes Embora ela seja por formação Uma teórica de literatura Ela vai passar pela cultura pop Então tem textos Por exemplo Sobre a Madonna Fazendo reflexões Sobre o que representa Simbolicamente a Madonna Não só para as mulheres brancas Mas também para as mulheres negras Ela passa por vários itens da cultura Textos bastante canônicos Comendo o Outro Que é um texto Que circulava aí na internet Mas a gente não tinha em livro Então é uma publicação Que era muito esperada E que chega então Para atender várias pessoas Que já vinham acompanhando O trabalho da Bell Hooks Mas que ainda não tinham tido acesso Então esse seria o nosso primeiro destaque E o outro destaque É, o seguinte é As coisas que as mulheres escrevem Que o título já é ótimo E é uma iniciativa De uma professora Uma pesquisadora Lá de Passo Fundo A Luciana Lulier Ela montou uma editora Criou uma editora Que se chama Desdemona Fazendo referência aí Então a essa personagem De Otello De Shakespeare Que acompanhou brevemente Aí um caso de ciúme E ela acaba sufocada Então tem essa metáfora Que ela utiliza também Para pensar Essas escritas de mulheres Essa editora Desdemona É voltada para a publicação De mulheres Então ela vai De uma certa forma Já no título da editora No nome da editora Pensar assim Nesse sufocamento Que as mulheres têm Ao longo dessa trajetória De escrita E tentar dar mais visibilidade Para esses textos E aí ela lança Essa coletânea As coisas que as mulheres escrevem A gente tem 62 autoras É muito comum ouvir dizer assim Ah, mas as mulheres não escrevem Bom, só aí nessa coletânea Tem 62 Aqui do Estado Diferentes estilos Então tem poesia Textos curtos Textos mais de fôlego Tem bastante coisa Então ela está A editora está sediada Em passo fundo Mas há todo um esforço Para que essas obras Estejam aqui Eu já participei Já ouvi ela Em alguns eventos O livro é de fácil acesso E é interessante As pessoas buscarem Também no site Desdemona Editora Para conhecer um pouco mais Dessa publicação E dessa tentativa Que ela faz também De facilitar um pouco Esse acesso das mulheres Porque às vezes A gente sempre tem que mandar Os textos para os homens E aí eles acham Que os nossos temas Não são tão importantes Daqui a pouco falar de mãe Ou falar das atividades Quaisquer que as mulheres Ocupem aí na sociedade Não é considerado Tão importante Então o próprio tratamento Que ela faz Trabalhando com várias mulheres Dentro da editora Facilita esse acesso Então essa aí Seria a segunda dica Uma das duas dicas De publicações Que trazem textos Para mais próximos de nós Tem autores mais próximos Encontro com autores Isso Exatamente A gente tem as agendas Uma coisa que é muito comum Em Porto Alegre A gente ter duas atividades No mesmo horário E as pessoas Têm que se dividir Mas hoje então Também vou fazer isso Mas eu sugiro Que as pessoas Tentem dar uma passada Em cada uma das agendas A primeira então Seria o lançamento Da Athena Beauvoir É uma autora aqui De Porto Alegre Que tem feito Toda uma teorização Para pensar Essa invisibilidade Da autoria trans E ela vai lançar Esse livro Chamado Foda Que é um livro No qual ela parte Da história da sexualidade Do Michel Foucault Esse pensador francês E aí a partir daí Ela recria Faz uma reflexão Sobre esse trabalho dele Transformando Esse trabalho em poesia Então esse lançamento Vai ocorrer hoje Às sete e meia da noite Na biblioteca Do Instituto de Psicologia Da URGS Que é ali na Ramiro Barcelos Quem puder conferir Vai ter um debate Leituras A Athena Slammer Também Ela tem uma facilidade De declamar Então eu tenho certeza Que vai ser um evento Bem interessante Do ponto de vista Até artístico Ela vai fazer um debate lá E ela também Nesse evento Vai destacar A criação da editora dela Que é a editora Nemesis Então é uma editora Voltada para essas escritas Queer e trans Buscando aí Que também Outras pessoas Como a gente falava Da Desdemona Tem muita gente escrevendo Que não acha espaço No mercado editorial Então ela também Abriu essa editora dela E é importante A gente fortalecer Essas iniciativas Se fazer presente A outra agenda Que a gente faz Agora também É do Instituto de Cultura Da PUC Que vai receber O escritor Julian Fuchs Que é um autor Que tem um livro Chamado A Resistência Um livro que aborda Ele venceu o Jabuti Com este livro Talvez o mais conhecido dele E que ele vai abordar A ditadura Então é importante A gente há pouco Teve muitas reflexões E debates Sobre esse período Que a gente vivenciou No Brasil E ele faz nesse livro Também Uma abordagem Que envolve A história da família dele Ele tem uma origem Argentina também E aí de uma certa forma Costura essas histórias De ditadura Que a gente teve lá Na Argentina Aqui no Brasil Ele vai estar hoje Lá no Instituto de Cultura Da PUC Também nesse horário Das sete horas E quem quiser também Acompanhar Vai ter um debate Lá ele vai ser recebido Por escritores Por professores da PUC Entre eles A Julia Dantas Que é uma escritora Aqui de Porto Alegre também Então acho que vai estar Um debate muito bom E importante Para o momento Que a gente vive Então vários Escolhi a temática Um pouco Era visibilidades Então para o pessoal Dar visibilidade Aos temas Que a gente precisa Enfrentar Bom E a Fernanda Que é jornalista Também editora E também Uma pessoa Que estuda Na área de letras Vai estar conosco Aqui mais constantemente Porque também faz parte Da equipe Do Estação Cultura Então vai voltar Para dar outras dicas Na sequência Obrigado Fernanda Até a próxima A gente faz agora Um pequeno intervalo E volta rapidinho Com mais Estação Cultura Nessa sexta-feira Estação Cultura Dessa sexta-feira Está de volta Agora para falar Sobre artes visuais A Galeria Mamute Que fica na Caldas Júnior No centro histórico Da capital Vai expor Durante todo o ano Trabalhos de artistas Ligados à galeria Vai ser uma espécie De diálogo Com a presença Também de especialistas E pesquisadores Em cartaz Agora Sete pintores Contemporâneos E seu olhar estético Através de tinta E tela Na descida Da Caldas Júnior No centro histórico A Galeria Mamute Apresenta telas De sete Dos mais de Vinte representados O elo comum É a ênfase Dos portfólios Dada a pintura Como linguagem Da arte contemporânea Antônio Augusto Bueno Clóvis Martins Costa Davi Magila Franz Goya Mujali Pablo Ferretti E Camila Elis Usam seus pincéis E paletas Em uma arte abstrata Mas cada uma Com um olhar individual De relações E construções Uma abstração Que vem De um processo De pesquisa Não é uma abstração Com a intenção Por si só Mas ela se torna Abstrata Porque ela vem De algo Que está Muito antes Dela Um exemplo É o artista Clávis Martins Costa Que deixa Que coloca A tela O canvas Na beira dos rios E entinta Essa tela E deixa Por um tempo Na beira do rio Então ela vai pegando Vai sedimentando Toda aquela areia Aquela água E então Traz Um panorama Do que é O rio Os rios O que são os rios Do Rio Grande do Sul De uma forma plástica Em elogio A pintura O curador e crítico Mário Gioia Reuniu gaúchos Cariocas e paulistas Para um projeto Que vai além Da exposição É uma galeria comercial De venda Mas nós temos Um compromisso Muito forte Com a linguagem Nas artes visuais Então por isso A cada ano Um período A gente traz Essa investigação Sobre algumas Das linguagens Então o forte O objetivo Dessa exposição Além de mostrar Belas obras A parte plástica Da produção Dos artistas É também Questionar Sobre Essa produção Que vem se fazendo Hoje Uma produção milenar Que vem se trazendo Hoje Se produzindo Com grande originalidade Como pode se ver Nas obras Que estão sendo apresentadas Aqui na exposição Serão ao longo do ano Várias rodadas De diálogos Com a participação Dos artistas Mas também De pesquisadores E especialistas Em pintura A programação Aberta ao público Em geral Pode ser acompanhada Pelas redes sociais Da Galeria Mamute E amanhã A partir das 10 da noite No Agulha Rafa 16 Está à frente De um show Que homenageia O sambista Caco Velho Eu converso agora Com ele Com a Alice Ferre Filha Do Caco Velho Que completaria 100 anos Se estivesse vivo Agora em 2019 100 anos Do nascimento Desse sambista A gente estava Vocês já te passaram Pela rádio hoje E conversando Um detalhe interessante Ele que foi parceiro Também do Lupe Cine Rodrigues Entre outras Grandes parcerias No mundo da música Nacional Esse gaúcho Mas no caso Com a parceira do Lupe O Lupe que foi Super Pouco conhecido em vida Mas a sua obra Tomou uma proporção Muito grande Após a sua morte Com o Caco Parece que a proporção Se inverteu Seja bem-vindo Aqui na Estação Cultura Tudo bem? Tudo bem Sim, Caco Velho É uma coisa interessante Porque as pessoas Acham que ele Não teve o reconhecimento Mas ele teve Ele realmente foi Ele teve muito sucesso Só que a gente Realmente esqueceu Esse que é o problema A Alice estava falando Que quando ele morreu Foi feriado Em São Paulo Para as pessoas Poderem Fazer o luto Então Vocês imaginam A importância do cara Agora realmente Interessante Que ele tenha Se perdido A memória Ainda mais Que o Gaúcho É tão bairrista Eu fico pensando O pessoal Não está Interessado Será que tem Alguma coisa Que incomoda Na biografia dele Que vai bagunçar A MPB De cabeça para baixo Mas está na hora De reconhecer O Caco Velho Então nunca é tarde E nessa ideia Que o Gaúcho gosta Das suas facenhas Espalhadas pelo mundo A gente podia até Puxar essa facenha De ter até o próprio Zé Carioca Baseado Num Gaúcho Que tem essa história Né Alice Também Sim, sim Aí Descobriram a foto E depois de um ano Aí aparece O Zé Carioca Que o Walt Disney Teria encontrado O Caco Velho Num bar Impressionado Com a presença dele Ter servido De inspiração Para a criação Do personagem O Zé Carioca Né E essas E outras Grandes histórias Também que o Caco Velho Tem também Nessa passagem Que foi um grande Artista da época Né Não só aqui no Brasil Como no mundo Né Alice Sim Ele morou um tempo No Um bom tempo Em Portugal Né Na Ilha da Madeira É Europa também Estados Unidos E E tem Uma história De grandes parceiros Como o Luiz Gonzaga Também Então assim Na época Migrou do rádio Para a televisão Inclusive Né Quando o rádio Era o grande veículo De difusão De massa Né Das grandes massas Então foi conhecido Como um grande Um grande Aço Um grande O grande Popstar Naquela época Também Né Podemos assim dizer Né Ele mesmo Fez um clipping Né Uma reunião De matérias De jornal É impressionante Porque é aquela coisa Tipo histeria Gritaria Entendeu Multidão É sempre assim E só para fazer Tipo tentar resumir Porque teria que ser Uma temporada Assim do Netflix Né Para a gente contar A história dele Mas ele pegou Era de grandes orquestras Ele trabalhou com o Paulo Coelho Que era uma grande orquestra Pegou a parte da rádio Rádio Tupi Ele era um dos principais Artistas da Rádio Tupi Ele foi o primeiro negro A apresentar um programa de TV Assim que chegou a TV Ele tinha um programa Que era dele Tipo Né E ele participou Foi um grande sambista Tanto que chamavam ele De sambista infernal Ele participou ativamente Do começo da Bossa Nova Ele é um dos injustiçados Da Bossa Nova O jeito de cantar dele Tem uma música Que é Uma Só Vez Que foi lançada Cinco anos antes Da Bossa Nova E gente É uma Bossa Nova Se você escutar Ele participou Ativamente do Baião Quando começou A estourar o Baião Ele gravou muito do Baião Ele era amigo do Luiz Gonzaga Depois que a Bossa Nova Se estabeleceu Ele gravou um disco Só de Bossa Nova Meio criticando a Bossa Nova Que foi essa primeira música Que eu toquei E ele foi para Portugal Emplacou um dos maiores sucessos Do Fado Né Isso eu to resumindo bastante Né cara É incrível assim A história dele Realmente E o recorte para o show Como é que você Vai ser Tu mais uma banda Como a gente falou Dez músicos Mais alguns convidados Percorrendo Quais partes da carreira Fazendo um traçado Sobre justamente isso Ritmos diferentes Músicas diferentes Como é que vai ser o show É a gente pegou Um apanhado Da carreira inteira dele Como o Caco Velho Ele além de ser Multistrumentista Ele tocava pandeiro Contrabaixo Piano Então a gente procurou Colocar esses instrumentos No show também E ele fazia os arranjos também A gente trouxe alguns arranjos dele E adaptou Tem poucas coisas Que são arranjos nossos Geralmente são adaptações Dos arranjos deles Que eram muito modernos Assim para hoje Tanto os arranjos Quanto as composições Então a gente não mexeu muito Isso vai dar um bom caldo E isso dentro do projeto Gema Que já tem uma pesquisa Sobre a música feita No Rio Grande do Sul E essa música feita No Rio Grande do Sul Não é A gente não está falando De música tradicionalista A gente não está falando De música nativa A gente está falando Da grande produção E da diversidade Do que é a música Feita no Rio Grande do Sul E aí a gente consegue Encaixar o Caco Velho Também dentro dessa Caldeirão Das possibilidades Sim E mesmo na discografia dele Você vai ver Ele gravou Se ela aprenda a minha Por exemplo Ele tinha uma conexão grande Além de ter gravado O Lupicine O Túlio Piva Ele gravou um disco Só de Túlio Piva também Ele é um cara Que era preocupado A gente vê que ele tinha Essa preocupação De ser intérprete também Não só compor E levantar as outras pessoas Então a gente vai tentar Fazer isso aí Lá no dia Bom, então Amanhã também É um momento De bastante emoção Ver o material Do teu pai Ali no palco É o cover Não, não É muita emoção É muito lindo Ele teve a preocupação Os detalhes É como se meu pai Estivesse aqui Cantando pra mim Pra nós Pra nós A possibilidade As pessoas Conhecerem A importância Que ele teve Na Na nossa cultura Que ele ainda tem Então é importante A gente resgatar E se ela Talvez esteja Meio perdida ali O Rafa 16 E o Caco Velho Ensemble Amanhã A partir das 10 horas Da noite No Agulha Ali na rua Conselheiro Camargo Número 300 Queria agradecer também A presença de vocês Obrigado pelo convite Obrigada a vocês E vamos encerrar Com mais uma música Lembrando né Que hoje é sexta-feira Então um bom final de semana A todos Segunda-feira Tem mais Estação Cultura Ao vivo A partir das 2 horas da tarde Aqui na TVE Canal 7 Então um pouquinho mais De música do Caco Velho E essa música Que tu vai tocar agora É uma das composições Do Caco Velho Ou uma das interpretações Do Caco Velho É uma composição Do Luiz Gonzaga Que fez pra ele Certo E fala mais ou menos Como o Baião Tipo um vírus Que vai invadir a América Latina toda Certo Então vamos descontaminar Um pouquinho então Contigo Gente eu vou tocar um violão em voz aqui Mas amanhã vai ter uma banda com 10 pessoas Vai tá legal Tá por favor Vamos dançar o Baião Como não Vamos dançar o Baião Como não O Brasil todo Até Cuba se dança o Baião Vamos dançar o Baião Como não Vamos dançar o Baião Como não Em Buenos Aires Até Cuba se dança o Baião Moça bonita Copacabana Manda um abraço Do meu Baião Do povo de Havana De Cochabão Balapaz E até no Peru O meu Baião Tá pegando bola Pra chuchu O meu Baião Tá pegando bola Pra chuchu Vamos dançar o Baião Como não Vamos dançar o Baião Como não Em Buenos Aires Até Cuba se dança o Baião Vamos dançar o Baião Como não Vamos dançar o Baião Como não O Brasil manda Futebol com banana E Baião Morena linda Copacabana Manda um abraço Do meu Baião Pro povo de Havana E Cochabão Balapaz E até no Peru O meu Baião Tá pegando por lá Pra chuchu Vamos dançar o Baião Como não Vamos dançar o Baião Como não Em Buenos Aires Até Cuba se dança o Baião Música 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 Obrigado.